O primeiro dia de competição em Reguengos de Montserrat, o Campeonato da Europa de Fórmula Windsurf aguardou pelo vento que chegaria a meio da tarde. O vento forte, a superar o do quadrante sudoeste, permitiu que os velejadores se estreassem na competição. O Alqueva voltou a receber as pranchas do Windsurf que voaram pelo lago. Primeira regata da tarde, largada limpa e a frota compacta. O bom vento a permitir o espetáculo na água. O velejador espanhol Fernando Martínez a levar a melhor e a vencer a primeira regata do Campeonato da Europa de Fórmula Windsurf. O primeiro dia foi um dia interessante. A mudança na direção do vento, de sudoeste para o noroeste, obrigou a alteração no percurso. A segunda regata do dia, depois de alguma oscilação na força e na direção do vento, acabaria por ser interrompida. O Campeonato da Europa de Fórmula Windsurf, que decorre no Centro Náutico de Montserrat, é a primeira competição do Fórmula Windsurf Series de Portugal 2022. Até sábado, a luta pelo título europeu promete ser renhida, com a frota de velejadores a aproveitar o Alqueva em toda a sua potencialidade. Aplausos. Aplausos. Aplausos.